Estefano, de João Pessoa da Paraíba. Uma pergunta para o Franco. Qual é a mais triste desconfiança na história da nacional italiana? 90 no Estadio São Paulo contra a Argentina, ou 94 no Brasil? Duas grandes desconfianças. O próprio, quando temos conflitos, é sempre poder marrer. Essa delusão se parece rica. Agora, no esporte, é incomportante com esse. Ele falou que quando tem uma derrota, é lógico que o sentimento é de tristeza. Mas no esporte, só pode ganhar um só. Porque ele não classifica nenhuma melhor ou pior do que a outra. São duas derrotas. É claro que na final, não sei de nada. Não sei de nada, não sei de nada. É um prestigioso ancora. A derrota é sempre alta. Mas aproveito por esta oportunidade. Somos felizes de ser presentes hoje, a participar deste evento. Este é aniversário de 25 anos. São passados tantos anos. Mas para nós, o prestigio de ganhar esta partida. Porque eu acho que não estaria muito com o Brasil. É sempre um prazer, um divertimento. Um grande abração. E não para nós porque também. De um jogadorista. Igual mundial, igual ao final tonight, queremos honrar o empenho pela partida. A única diferença que pode ter entre as duas derrotas é que uma nasce no final e outra na final. Mas o que é importante é que hoje fazem 25 anos com essa partida histórica e eles estão muito contentes e honrados de estar aqui e poder ter a possibilidade de jogar novamente com todos esses grandes campeões juntos. Faltaram alguns poucos, mas eles vão fazer de tudo para fazer um grande espetáculo.